A apreensão de droga que aconteceu aqui em Joinville, descoberto por patrulheiros da Polícia Rodoviária Federal. Depois de uma intensa perseguição com exclusividade, a nossa equipe esteve lá. Veja. Foi durante uma fiscalização de rotina na BR-101 que a polícia descobriu o carregamento de droga. Os policiais fizeram sinal para ele parar no posto da PRF em Piraberaba. Mas ao invés disso, o motorista acelerou e ainda tentou fugir. Os patrulheiros então iniciaram uma perseguição de aproximadamente 2 quilômetros. O motorista perdeu o controle da direção e bateu em um canteiro próximo à entrada de Piraberaba. Ao se aproximarem do carro com placas de campo largo no Paraná, os agentes perceberam que o condutor fugiu. Numa inspeção mais detalhada no veículo, cerca de 100 quilos de maconha foram encontrados. Elas estavam em fardos e tabletes espalhadas em várias partes do carro. Isso aí, a Polícia Rodoviária está sempre trabalhando, fazendo abordagem aqui na frente do posto e trabalhando aí na segurança viária e ações policiais também. O suspeito de tráfico ainda não foi encontrado. Os agentes também não sabem para onde o entorpecente seria levado. Agora, os patrulheiros devem passar o caso para ser investigado pela Polícia Civil de Joinville. Neste ano, a PRF apreendeu só em Santa Catarina, em rodovias federais, quase 8 toneladas de maconha.